Nanatsu no Taizai ou Sete Pecados Capitais, onde a gente pode estar assistindo se tem dubado legendado e esse anime é bom de verdade, fica até o final que eu vou te contar um pouquinho mais sobre ele Sabe dizer que aquele que está no topo de todas as raças, nunca viu um humano tão arrogante quanto você Esse é o pecado E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo na casa do Nerd Hoje a gente vai falar sobre anime fantástico Nanatsu no Taizai, vou disponibilizar no link também mangás com preço super acessível Muito bacana se você colecionar esse anime, mas bora com o que interessa pessoal Nanatsu no Taizai é uma série que contém muita comédia, muito legal, você vai se divertir com ela Tem muita ação, lutas épicas, transformações, você que gosta de Dragon Box, transformações Tem transformações épicas, lutas, armas medievais A gente tem cavaleiros, e a gente tem um pouquinho de sedução ou coisas picantes do nosso Capitão Meliodas É um anime fantástico pessoal, que vai te prender muito, ele é muito bacana Felizmente esse anime tem dublado, se você quer dublado você vai poder assistir dublado, muito legal A gente muitas vezes está cansado de ler, a gente quer só ouvir, vai ter dublado Legendado também, com as vozes legendadas assim, sabe, as vozes originais é muito bom Confere também, vale a pena você ouvir o original, igual você ver Dragon Ball com as vozes originais E ver também o dublado, é muito legal, os dois são bons, então confira, tem legendado, tem dublado A história de Nanatsu é uma história bem simples, vou tentar não dar spoiler, não vou explicar direitinho Para não estragar a sua expectativa, talvez você ainda não assistiu Mas é uma história onde inicia uma moça ali, procurando a ajuda dos sete pecados capitais Na verdade ali, e todo mundo fala sobre eles Ela sai à procura, porque tem um tirano ali no seu reino E nessa procura ela conhece Meliodas, o capitão principal ali Ela vai fazendo amizade com ele e tal, a principal nem sabe que ele é tão forte E a história vai se andando, eles vai encontrando novos pecados capitais ali Para aquela jornada enfrentando novos adversários, né Até chegar ao ápice ali, eles enfrentarem o tirano e tal E você já sabe, né, como tudo show, tem luta, muita história basicamente é isso E ela vai evoluindo, né, contando a história de cada personagem Contando a história dos vilões, de por que que se tornaram As transformações que eles têm ali, são bem explicadas, é muito bacana E você tem que conferir esse anime, vale muito a pena E esse anime tem pontos ruins também, a gente tá falando de muitos pontos bons, né Mas tem pontos ruins também Pessoal, eu acho que assim, na minha opinião, você tem a sua Somente minha opinião, espero que você respeite Que eu também respeito a sua Mas ele é um anime que eu acho que ele se perde muito na sua história Chegam umas partes ali que ele dá uma acelerada, pelo menos no anime Não sei se no mangá é dessa forma Mas assim, no anime que eu mais acompanho Ele tem umas partes que ele se perde assim, muito rápido, sabe Começam as lutas do nada, tudo E eu acho que deveria ter uma história mais assim, aprofundada, né Mas talvez no mangá assim, não vou entrar O único ponto assim que eu não gostei tanto foi dessa parte No início é bem contadinho, depois Mas que eles dão uma acelerada, tal assim Eu fico meio perdido, ou eu que sou lerdo mesmo Mas esse é o único ponto Onde a gente pode assistir esse anime? Felizmente, claro, os amantes de Netflix Tá aí um anime que você pode assistir Netflix Não sei se até hoje, quando está assistindo esse vídeo Já tem ainda Mas no Netflix tem ali, você pode assistir dublado Sabe, é só você clicar no Netflix, na análise do Taisai O Sete Pecados Capitais Você vai assistir ali, muito bacana Uma coisa ruim, se não me engano A segunda ou terceira temporada ali São os extras ali, né Mas assim, na verdade não é outra temporada Eles colocam ali de forma errada Tá lançando agora Tô acompanhando ele, muito bom esse anime Pessoal, vale a pena você conferir Um anime assim que te prende muito A história é muito engraçadinha, bonitinha Vou disponibilizar pra você Um link aí embaixo Pra você assistir de forma gratuita Na Max ou no Taisai Caso você não tenha condição Não sou a favor disso Eu acho que não tem que fazer de uma forma oficial Qualidade de imagem boa, áudio bom E também ajudar a minha produtora a crescer Mas talvez muitas vezes você não tenha condição De adquirir uma forma paga Eu vou deixar aí no link Embaixo pra você tá clicando Assistindo na Max ou no Taisai De forma gratuita, tá bom Pessoal, só baixar aí embaixo E clicar, é muito simples Outro lugar que você não consegue Assistir na Max ou no Taisai Você não vai conseguir assistir na Max ou no Taisai Se não me engano Eu dei uma olhadinha ali Não achei ele Então eu acho que na Max ou no Taisai Que é o que a gente mais assiste anime Não vai ter jeito a gente tá assistindo No Amazon Prime A gente também não vai tá conseguindo assistir essa série A gente tem várias outras séries boas Que a gente pode tá acompanhando aí Mas infelizmente Não vai ser o momento dessa série No Amazon Prime Os Sete Pecados Capitais Cada um tem uma porcionalidade O protagonista ali Com aquele jeito carismático Safadão dele A gente tem um Ban ali Que é um guerreiro Que adora lutas O Scanor Que é fantástico Coloca aí nos comentários Quais dos Sete Pecados Que você mais gosta Se você assistiu O meu preferido Esse canô é melhor Dos que em segundo lugar Mas é um anime fantástico Pessoal Não se esqueça De inscrever no canal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Deixe nos comentários Qual que é o seu pecado favorito O que você tá achando dessa série Eu gosto muito dela Eu tô acompanhando Sabe Muito boa pessoal Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau